Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, muito boa noite. Boa noite, Giovana. José Dirceu, Dilma Rousseff, Erenice Guerra, Antônio Palocci, Gleisi Hoffmann. Parece uma lista de chamada no corredor da cadeia, declamada pelo carcereiro encarregado de verificar se algum detento fugiu, certo? Mas é só a relação de nomes que ocuparam a chefia da Casa Civil nos 13 anos em que Lula e Dilma governaram o Brasil. Os cinco inquilinos do quarto andar do Planalto contribuíram para que a Casa Civil fosse chamada por alguns jornalistas de Casa Covil. José Dirceu foi despejado do cargo pelo escândalo do Mensalão e depois caçado pela Câmara dos Deputados. Dilma fundou a fábrica de dossiês Cafajestes, gerenciada por Erenice Guerra. Braço direito e melhor amiga de Dilma, Erenice assumiu o cargo quando Dilma foi escolhida por Lula para substituí-lo na presidência. Poucos meses no cargo foram suficientes para que Erenice Guerra montasse uma quadrilha familiar que enriqueceu com o tráfico de influência. Antônio Palocci durou pouco. Logo se descobriu que o ex-ministro da Fazenda de Lula era um reincidente patológico. Aliás, é o que vem confirmando as revelações feitas por Palocci em sua delação premiada. Com a saída de Palocci, chegou a vez de Gleisi. Ela já se transformara num prontuário ambulante durante a passagem pelo Senado. No comando da Casa Civil, fez o suficiente para ser presenteada com os codinomes Amante e Coxa pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Sem chances de reeleger-se senadora, conformou-se com uma vaga na Câmara para manter o foro privilegiado. Por enquanto, é ré em um processo. Mas vai continuar no ranking dos 10 mais insolentes e arrogantes. No domingo, por exemplo, Gleisi berrou que Sérgio Moro deve ser preso. Ela só realizará tal sonho se o Código Penal transformar em crime o cumprimento da lei. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Giovanna. Boa noite.